Onde está o Naruto? Ele estava lutando aqui, não estava? O Naruto está se curando em outro lugar agora. Agora, até que o Naruto volte pra cá, temos que ganhar o máximo de tempo possível. Escute, cara. Não, eu faço sozinho. Daqui em diante, a Fera Sublime Verde vai assumir o controle. Você tem determinação, eu admito. Mas é tudo o que tem. Não acredito que você andaria por si só para as garras da morte. Eu vou seguir em frente pra onde meu filho me levar, mesmo que seja rumo às garras da morte. Ele é o tipo de homem. Interessante. Ciclone! 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 É inútil! É entrada de fábrica! É inútil! E aí? Eu destruirei tudo! É inútil! É inútil! É inútil! É inútil! É inútil! Os usuários de Taiju e os Unidos estavam por todos os lados durante a era dos Estados Combatentes. Você é só mais um cheiro e mediano que um mundo medíocre. Seu sonho, sua vontade, tudo é claro! É inútil! É inútil! É inútil! Escoerente! É inútil! É... É o que você exige! Tataques medianos para vocês nunca causarão muito ganho. Portão do choque! Abrir! Suive, juventude! Irudura! Agora, dance mais um pouco para mim. Perceba, agora está mostrando um pouco de resistência. Portão do choque! Abrir! Suive, juventude! Irudura! Vem! Ei, Lunes! Você não é decidido. Você não é decidido. Ah! Ah! Devoro em! Vem! Vem! Portão do Choque, abri! Vem, Juventude! Vem! Mas que coisa! Então, já terminou? Joa! Ele está bem. Lee? Ufa! Essa foi por pouco. Ora, parece que você consegue dançar um pouco. Mas ainda não vai funcionar em mim. E agora, o que vai ser? Pelo jeito, você ficou sem opções. Se o meu atual está sem opções, então eu só preciso trazer o próximo eu. Do que ele está falando? Chegou a hora da Fera Sublime Verde dizer adeus e se transformar na Fera Vermelha. Kaisensei, não me diga que vai abrir o Portão da Morte. Não! Não pode fazer isso. Ninguém quer que você vá tão longe. Isso vai acabar com a sua vida. Não! Isso é o que eu quero. Kaisensei! Kaisensei! Chegou mesmo a hora? Lembre-se, você já provou pra mim. O quê? Eu quero provar que mesmo que eu não posso usar nem ninjutsu nem genjutsu, eu ainda posso me tornar um grande ninja. Sim, é um ótimo objetivo. Um objetivo digno de ser alcançado. Então você só tem que confiar no seu próprio caminho e continuar correndo. Fique forte o suficiente para me fazer sorrir só por te ver. Kaisensei, por favor, me aceite. Dessa vez, eu vou fazer o meu jeito ninja brilhar de uma vez por todas! A minha mãe me deu esse corpo forte. E meu pai me deu as chamas da juventude! Dos meus amigos, eu recebi a dor da derrota. E... De você, a capacidade de valorizar o ato de proteger meu jeito ninja. Fico feliz. Agora... Eu só preciso protegê-lo até o final. Lee... Cuide da minha retaguarda. Porque essa... Vai ser sua última... Lição. Sim, senhor! Desista de uma vez. Queime, coração! Queime! Grite, alma! Grite! Chegou a hora... Chegou a hora... De proteger o que eu amo... Mesmo que isso me mate! Oito portões, portão da morte! Abre! Formação, oito portões interiores! Interessante! Abre! 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 Eu estive empolgado assim, desde que enfrentei o Hashirama! Mais força! Você não vai escapar Mais força Vamos! Elefante! O que você vai fazer com ele? Me encurralar ou aturecer? Não. De qualquer jeito, essa será a sua última batalha. Aproveite bem esta batalha. Até não conseguir mais levantar seus dedos. Mais força! Elefante! Mais força! Mais força! Forte, meu inimigo! Corra! Considerando, a verdade é que eu realmente nunca lutei com alguém mais forte do que você. Elefante! 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 Sim, continue dançando. Só resta uma coisa a fazer. Mais força! Mais força! Nada mal. O que é isso? Não! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa vitória é minha! Que sentimento é esse? Aquele foi o golpe final do Gai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele está vivo O quê? O Gai não morreu Ele ainda... Sério mesmo? Lee, rápido, leva o Gai para a equipe médica Sim, senhor! Alguém salvou o Gai Mas quem? Não existem... Muitas pessoas capazes de me fazer sentir uma fagulha de ameaça E é por isso... Que foi muito fácil pra mim perceber você De novo e de novo Quantas vezes você tem que me atrapalhar até ficar satisfeito? Naruto... Uzumaki Aquele é... Naruto? Aquele homem se foi Será que queimou até virar cinzas e desapareceu? Eu salvei o Sobrancelha Sensei Salvou Do que está falando? Eu também não entendo bem Eu sinto Que posso mudar tudo agora Parece que aconteceu alguma coisa com você Mas no final, nada vai mudar Você não pode me mudar Eu tenho o poder Eu não vou derrotar você, idiota Nós vamos derrotar Você, Madara Sasuke Você também Mas o que foi que deu neles? Como eles podem ir tão longe assim? Este é... E eu estou... Morto? Você não está morto Esse é o mundo da sua mente Você pode considerar que está no espaço entre a realidade e o além Quem é você, velhote? Eu sou um monge que veio assistir e ver como o Ninshu termina Ultrapassando todas as gerações Atravessando este mundo somente com um chakra Meu nome é... Hagoromo Otsutsuke O fundador do Ninshu Também conhecido como... O Sábio dos Seis Caminhos O quê? O cara que criou o Ninjutsu? Se você é o sábio Eu tenho muitas perguntas pra você As perguntas podem vir depois Primeiro, você deve escutar o que eu tenho a dizer Não Você precisa Como reencarnação de Asura Também é seu dever Hã? A... Asura? Do que que você está falando? Permita-me explicar tudo desde o começo Sobre meus filhos E também sobre minha mãe Minha mãe Kaguya Otsutsuke Veio a sua terra De um lugar muito distante Ela veio colher o fruto da árvore divina Nesta guerra você também viu a árvore divina, não viu? Ela colheu o fruto de chakra Ela comeu o fruto e adquiriu seu poder Então passou a dominar essa terra Mas um poder tão forte gera conflitos No fim As pessoas tanto adoravam como a deusa coelho Quando a temiam como se fosse um demônio Então Kaguya teve dois filhos Um deles Fui eu Para redimir os pecados que nossa mãe deixou para trás Nós lutamos com a Descaudas, a encarnação da árvore divina A árvore divina havia enlouquecido E estava tentando retomar o fruto que havia sido tomado dela Foi uma batalha violenta Ambos fomos feridos, mas Tivemos perseverança e conseguimos vencer Então nós selamos a Descaudas dentro de mim Então o tempo passou E eis que finalmente eu tive dois filhos Eu chamei o mais velho de Indra E o mais novo eu chamei de Azura E ensinei aos dois sobre o Ninshu Ambos eram meus filhos Mas havia uma grande diferença entre eles O chakra herdado por um deles era bem forte Enquanto o do outro era muito fraco O Indra era um verdadeiro gênio Ele podia fazer qualquer coisa sozinho E sentir orgulho em como ele era diferente das outras pessoas Já por outro lado Azura nunca parecia ter sucesso em nada E não conseguia fazer nada sozinho Por isso ele sempre se esforçou E dependeu da ajuda de seus aliados Eles também responderam ao chamado de Azura por ajuda O que criou Harmonia Então Vendo como Azura vivia Eu tive um vislumbre de uma nova possibilidade Foi aí Que finalmente Eu decidi Confiei o Ninshu ao Azura Porém O Indra não aceitou E assim Naquele momento Começou uma longa, longa batalha A batalha Entre Indra e Azura não acabou Mesmo depois que seus corpos morreram Seus chakras nunca desapareceram E com o passar do tempo eles reencarnam De novo e de novo Naruto Mais cedo eu disse Que você era a reencarnação de Azura Agora Você entende? E a atual Reencarnação do Indra É Sasuke Exatamente As células do chakra do Indra estão no Sasuke Os chakras dos meus filhos se moveram De Hashirama e Madara Para vocês dois Mesmo agora Depois de décadas e séculos A batalha dos irmãos continua Então, velhote Você ficou esse tempo todo Vendo seus filhos lutando um contra o outro? Sim Acho que podemos dizer que sim Através do Ninshu Eu tentei explicar que o chakra Estava aqui para ligar os indivíduos Mas Kaguya usou o chakra apenas para si mesma E unificou o mundo com seu poder Mas a unificação através do poder Não passa de uma destruição Por isso Ela se tornou algo a se temer A mesma coisa Pode ser dita do Madara agora Se ele continuar a adquirir poder, então No fim Eu quero Que você impeça o Madara As circunstâncias Sua vontade Eu sinto algo especial em você Em comparação aos outros recipientes até agora E é por isso Que eu gostaria de apostar no seu potencial Eu já fiz Essa mesma aposta Kurama! Eu também! Oito caudas? Por que está dentro de mim? O Bito puxou Uma parte de Shukaku e o meu chakra De dentro do Madara Ele sabia que ainda faltavam Alguns poderes das bestas Faltando? Você esqueceu? Você tem recebido chakra De outras fontes Além do Shukaku e Gyuki Há algum tempo Quer dizer Daquela época Tem razão As outras bestas Compartilharam seu chakra Comigo antes Demorou um pouco Mas agora Todas as bestas De caudas Estão reunidas O que significa Que o momento prometido Chegou Naruto Realmente parece Que você tem Um certo charme Que faz com que As pessoas ajudem você Shukaku Matatabi Isobu Son Goku Kokuo Saiken Shunmei Gyuki Kurama Naruto O que você quer fazer? Como você espera Que essa batalha termine? Eu não entendo Realmente Essa coisa toda De reencarnação Do Asura Eu sou muito burro mesmo Mas Eu sei o que significa Ter amigos E eu quero Proteger isso Isso é tudo Então Essa é a sua resposta Sim A verdade É que confiar Tudo ao Asura Foi o que criou Essa calamidade Agora Eu gostaria De confiar Meu poder A você Como reencarnação Do Indra Aconteça o que acontecer Depois daqui Naruto E Sasuke Isso cabe a vocês O Sasuke Não é meu irmão De verdade Mas sei que podemos Chegar a um acordo Afinal Nós somos Grandes amigos Agora Levante Seu braço Dominante Nunca pensei Que eles seriam capazes De me fazer Recuar Escute Fracote Que sente medo Uma voz Me leve Para dentro De você Pegue tudo Pegue toda Árvore divina Dentro De você Faça isso E um poder Infinito Será seu Eu nunca pensei Que a própria Árvore divina Me consideria Poder Naruto Uzumaki Sasuke Uchiha Eu adquiri A imortalidade Perfeita Por toda A eternidade Podem ganhar Toda a força Que quiserem Mas não serão Capazes De me derrotar Nem lutamos Ainda E já está Tirando Conclusões Que seja Então Essa será Nossa batalha Final Não sabia Muita Madara Ótimo Ótimo Adquirir O nível O nível O nível O nível Das coisas E pensar Que você Deve A Toda Que seja Invisível Do mundo Agora eu sei Como eles foram Capazes Todos os seus Ataques Naruto Consente Nos ataques Da sombra Sasuke Uchiha Ele foi o único Que evoluiu Seu Sharingan Para um tomão Erreto Como o meu Que famoso Sasuke E eu Estejamos Cundados Por uma Pretenha Os Algunos Os Um Então Acabou Não Não Mas Não Agora S Estou bem aqui. Então me entretenha. Eu já estou pronto. Eu já estou pronto. Eu já estou pronto. Muito lento. Esses dois conseguiram tanto poder. Isso. Você não pode fugir. Estou bem aqui. Vem ali. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Sinta-se. Este é o poder que vai mudar todo o mundo, Shinobi. E isso, dança em seu espírito de luz. Vamos ver se vocês fazem melhor do que aquele cara que vai fazer. Me deixa lutar. Então, isso. Naruto. Você sabe o que fazer quando ele der uma brecha. Certo. Isso. Deixe o jutsu de selamento comigo. Eu tenho o poder da beira do meu lado. Se eu usar o poder do Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Razenka. Certo. Naruto. Deixe o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar retirar o jutsu de selamento com o Jumano, posso tentar A CIDADE NO BRASIL 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 Ouça! Ouça, que 12? Oeste, que sai? Isso, querido! Obrigada! Tchau. Vitores! A verdadeira batalha começa agora. Vitores! Lá vai a primeira! Vitores! 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 Eu deveria ter feito parte de algo muito maior. Seu cérebro deve ter apodrecido enquanto você estava no subterrâneo por todos esses anos. Sasuke, cuidado! Tenha um mau pressentimento! Seu cérebro! Seu cérebro! Acabarei com suas vidas patéticas aqui e agora! Seu cérebro! Seu cérebro! Não vou perder essa chance! Sim. Ele se foi? Você realmente sabe como me entretener? Ele se foi? 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 Ele se foi?